Glória a Deus, aleluia, a palavra maravilhosa, irmãos, o Espírito Santo em Deus, aleluia, Glória a Deus, quantos receberam essa palavra nessa noite? Deus quer renovar-nos, Deus quer restaurar, Deus quer dar novas oportunidades. Aleluia, Jesus, você talvez nesta noite está dizendo no seu coração que não tem mais jeito para a sua vida, aleluia, quero dizer para você que o nosso Deus, para Ele não há nada impossível, talvez você veja vazio e triste nesta noite, Deus é santo, mas você vai voltar cheio da presença de Deus, aleluia, Jesus, que a presença de Deus, irmãos, esteja na sua parte. Glória a Deus, não deixe que essa presença se afaste, não deixe que essa presença se afaste de você, porque o nosso é a presença de Deus, irmãos, somos fracassados, não somos nada, se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas, se não for a graça de Deus, irmãos, nós não somos nada. Paulo queria ser curado de uma enfermidade, Jesus disse a ele, a minha graça te basta. Quando você tem a graça de Deus, aleluia, glória a Deus, quero louvar a Deus, agradecer por tudo que Deus fez, por essa palavra, pastor Bandeci, que Deus continua usando o Senhor, né, para trazer a palavra de Deus, né, àqueles que estão necessitados, porque muitos estão precisando, irmãos, a gente vem com a alegria, com muitas pessoas assentadas, né, na porta da sua casa, né, tantas crianças, né, correndo na rua no horário do culto, se todos tivessem a consciência, né, do que é buscar a Deus, que está aqui nessa igreja, não caberiam tantas pessoas, né, vamos louvar a Deus pela sua vida que veio, né, e está aqui, amém? Deus abençoe a todos, quero agradecer o pastor Bandeci, né, juntamente com os irmãos que vieram, e lembrando que amanhã é o encerramento da campanha, né, pastor Bandeci? E esse pastor Bandeci vai ter aprendido, a quem quiser achar mais, né, depois do culto, é combinado. Amém. O pastor Bandeci, o pastor Bandeci, o pastor Bandeci, o pastor Bandeci também tem sido densa na nossa vida, né, nos ajudou no palmar, né, nos ajudou, sempre que nós falamos, ele está prontinho para nos servir, né, Deus abençoe os irmãos, né, nos céus, nos paixão, que está na liderança deste culto, Deus abençoe os cantores, né, grande Mateus, muito obrigado a vocês, né, é um prazer sempre receber vocês aqui. E a cada um dos irmãos que vieram, é uma alegria. Tá, mas e, então vai ver, né, eu posso apresentei depois. Amém. Vamos tocar as pernas, irmãos, que Deus abençoe todos, a cada visitante, né, faça sempre assim, venha adorar a Deus conosco, vai sentir a presença de Deus, né, perto de quem não vem, né, eu, pelo menos, na minha parte, eu posso dizer, né, como é a melhor decisão que eu fiz, foi vir à casa do Senhor essa noite, amém? Deus abençoe todos, vamos estar. Ah, tá, o céu está lembrando aqui, tem alguém que quer renovar a sua aliança com Deus, que se sente assim, um pouco afastado da presença de Deus, né, essa oportunidade é para você, né, que está sentindo vazio no seu coração, na sua alma, que não tem dinheiro, né, não tem nada de bom, não tem casa, não tem carro, nada preenche essa alegria, só a presença de Deus, só Jesus, né, você que sente nessa necessidade, sente esse vazio no seu coração e quer vir aqui receber oração, venha até aqui à frente, né, os pastores vão estar orando, né, mas tem alguém que quer vir receber oração, amém? Amém. Vamos estar orando por pastor Sebastião, missionário Evangelo, né, todos que vão estar viajando, né, missionários espíritas, né, gênero, neto, né, para que Deus possa nos levar e trazer com segurança, né, que as mãos de Deus seriam sobre eles, amém? Temos no domínio, né, a escola bem-vindo do domenical, a noite um cubo e a campanha, o pastor Valdecião, né, vamos estar todos, né, vamos orar? Fala, maravilhoso Deus e Pai, querido, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nosso meio, ó Pai, pela Tua glória, pelo Teu poder, pela vida de cada um, Senhor, pela vida de meus irmãos, Pai, pela vida de meus irmãos, Pai, pela vida de meus irmãos e Pai, Pai, que hoje é uma pessoa daquela congregação, Senhor, de novo planal, Senhor, a cada um, Senhor, dos irmãos que vieram, Senhor, que o Senhor possa estar recompensando, ó Pai, abençoando a cada um, Senhor, de uma maneira especial, é o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja dando um retorno, ó Pai, para todos aqueles que vieram de perto, para aqueles que vieram de longe, Senhor, que as mãos do Senhor estejam abençoando, guardando, ó Pai, lembrando do acidente e levando, ó Pai, a cada um deles com segurança, é o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém, muda a sua cabeça, estenda as suas mãos e receba a bênção apóstola. O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o nome de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, todos dizem, amém, em nome de Jesus. Tem o amor de Deus para todos, não vá embora ninguém sem participar.